Olha, corpo de bombeiros militares, Sergipe, o povo procura, o Cidade Alerta, Sergipe, coloque no ar. Olha, nós vamos contar a história de uma família que envolveu momentos de muita aflição neste final de semana. Dona Nara, o filho dela, 23 anos de idade, desapareceu no último sábado, lá no Parque dos Faróis, e desde então começaram a procura, mas no momento em que ela precisou do corpo de bombeiros, aí é quando ela vai explicar. O que aconteceu, Nara? O que aconteceu foi que a gente acionou o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros disse que não podia porque estava trabalhando na praia e não tinha ninguém para socorrer. Então, que a gente aguardasse no domingo, onde a gente aguardou no domingo, e eles só enrolando, falando que iam e não compareceram também no domingo. Quando foi hoje, foi que a gente ligou novamente. A gente foi prestar um boletim de ocorrência. Aí foi que eles falaram que iam para lá, né? Aí, quer dizer, até o prezado momento ainda não tinha chegado, né? Só isso que eu tenho que falar. Veja bem, o seu filho, 23 anos de idade, ele desapareceu nas águas lá da barragem, não foi? Estava muito cheia, choveu bastante? Choveu. A barragem estava cheia? Estava. Ele foi tomar banho na barragem? Como é que foi? Ele tinha costume de ir para a barragem. Pegou um moto-táxi e foi para a barragem. Olha, o fato causou uma indignação muito grande, principalmente nas redes sociais. Esse cidadão aqui participa de um grupo e a todo momento, nesse domingo, ele clamava para que as pessoas compartilhassem, pedissem ao corpo de bombeiros. Você gritou muito, mas não foi ouvido, né? É, Douglas, lamentável, né? Ainda não sabe, nós somos acionados pela família, porque somos amigos de infância e conhecemos o Júnior, o Juninho como é conhecido. E aí nós acionamos, né? Através das redes sociais, ligamos, inclusive, para alguns amigos do corpo de bombeiro para ver se chegava ao comando essa solicitação. Mas, lamentavelmente, não fomos atendidos. E a gente lamenta, né, como hoje coloquei uma nota de repúdio também no grupo, né, dizendo que nós somos, possivelmente, com uma instituição chamada bombeiro falida, né, que não pode atender. Tá aí, portanto, Gilmar Carvalho, uma mãe, sofreu bastante, sábado, o domingo, o corpo do filho vai aparecer hoje pela manhã. E ela queria contar com o corpo de bombeiros, mas não foi possível, de acordo com o relato da própria. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Tudo que uma mãe diz tem que ser ouvido com muito respeito. Imagine a dor dessa mãe. Agora, corpo de bombeiros militar de Sergipe, o efetivo é desta manhã. O efetivo do corpo de bombeiros é do tamanho de um salário mínimo, desta manhã. Desta manhã. Por isso que o atendimento não foi no momento e na rapidez que a família precisava. Eu estou afirmando, porque eu participei recentemente, de uma audiência com a promotora de justiça, Elza Missano, lá no Ministério Público de Sergipe, sobre o tema. Sobre necessidade de aumento no efetivo do corpo de bombeiros. Mas, lamentavelmente, tudo continua com mudantes no quartel de Abrantes. O efetivo do corpo de bombeiros é do tamanho de um salário mínimo. E, às vezes, até perde para o salário mínimo.